Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, sou o pastor Diego Reis, venho nessa manhã, manhã de terça-feira, falar um pouco do meu testemunho, falar um pouco do que Deus fez na minha vida e do que Deus está fazendo. Mas antes disso eu quero deixar um texto que falou muito comigo, que falou muito comigo antes de eu me converter, antes de eu aceitar o Senhor Jesus como o meu único e salvador. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Esse texto falou muito comigo quando ainda eu se encontrava no mundo onde o Senhor usou muitas pessoas para falar comigo, onde o Senhor usou muitas pessoas para entregar recado para mim. E um desses recados estava esse texto, que eu seria um vaso escolhido na mão do Senhor. No ano de 2000, nós fizemos um sequestro e fomos parar dentro da prisão. No ano de 2000 ainda a facção criminosa não estava expandida, ainda não estava expandida dentro dos presídios, nem fora de São Paulo, nem fora dos presídios. Mas no ano de 2000 nós fomos presos, ficamos cinco dias no DAS, ficamos cinco dias apanhando, cinco dias em tortura, mas até ali o Senhor nos guardou, porque a gente não sabia, não conhecia esse Deus, não sabia que era o Senhor que estava guardando. Nós imaginávamos que era a nossa força do nosso braço, mas sempre foi o Senhor, sempre foi Jesus de Nazaré, através da oração da minha mãe. Aí no ano de 2000 fomos parar para a prisão, fui para o CDP da Vila Independência, o CDP ainda era novo, o CDP tinha inaugurado, e fiquei ali sete meses no CDP, e do CDP nós fomos de avião para o interior. Do CDP nós fomos de avião para o interior, porque ainda não tinha o bonde, era de avião que nós fomos para o interior de São Paulo. E ali começou uma nova jornada na minha vida, meus irmãos. Começou que veio o convite no ano de 2001, no ano de 2002, veio o convite da facção criminosa, no ano de 2003 para 2004, nós aceitamos e entramos e fazemos partes da facção criminosa, que comanda dentro e fora dos presídios. E ali o diabo colocou um poderio muito grande em minhas mãos, que eu cheguei a ser final do sistema penitenciário, cheguei a ser final da feminina, onde nós resolvíamos os problemas também na penitenciária feminina, onde eu conheci muita gente boa, irmãos. Conheci muito crente, mas conheci muito gente que não era crente, pessoas que não eram crentes, mas pessoas boas. Conheci o Andil de Campinas, meu amigo. Conheci o Fantasma. Conheci vários, irmãos. Conheci vários. O que me batizou, o Negupi da Baixada, o Guigui da Baixada. Conheci vários, irmãos. Vários. Várias pessoas boas, que eu tenho certeza que Deus vai salvá-los. Eu tenho certeza que Deus, o mesmo Deus que me salvou, é o Deus que vai salvar eles. Essa é a nossa oração. Passei em 14 penitenciárias, irmãos. Passei na penitenciária de Valparaíso, de Pacaembu, de Venceslau, de Avaré, de Marília, Getulina, Assis, Franco da Rocha, Pirajuí, Aves do Carvalho, Marabá, Flórida. Passamos em 14 penitenciárias. Mas, em todas, a oração da minha mãe, o Senhor escutou. Na penitenciária de Valparaíso, eu já contei isso em várias pregações, que nós vemos ministrando, irmão. Tem um pastor, eu fui para um culto, e o culto era igual a essa igreja que nós estamos contando o testemunho. O banco era de madeira, em Valparaíso, onde um pastor, o meu amigo me chamou para ir para o culto. Eu falei que não queria, falei que não iria, porque eu não gostava de culto, não gostava de crente. Para mim, eu nasci ladrão, ia morrer ladrão. Para mim, eu era criminoso, e criminoso não ia para o culto. Criminoso não assistia o culto. Aí, de tanto, ele insistir, irmão. Eu fui com ele para o culto, sentei no último banco, igual está aqui, banco de madeira. Aí, o pastor está com um olho, olhando para mim, mas eu vi bola de fogo no olho dele. Aí, eu falei para o meu amigo, você está vendo o olhar dele? Ele falou, não estou vendo, porque o negócio não era com ele, o negócio era comigo. Em seguida, ele pega o microfone e fala, minha vida toda, meus irmãos. Aí, eu se levanto do banco, saio do culto, vou para o meu barraco, e meia-noite, eu vou assistir uma televisão, e ele volta e entrega um recado de Deus para mim. Entregou o recado e falou, fala para a sua mãe que o recado foi dado. No outro dia, 10 horas da manhã, eu ligo para a minha mãe, eu falo, mãe, o seu Deus falou comigo. E ela falou para mim, eu já sei, meia-noite eu estava de joelho. E eu pedi para Deus falar contigo. Eu pedi para Deus te visitar. Então, Deus ainda é Deus de resposta. Deus ainda ouve oração de mãe, ouve oração de pai, Deus ainda escuta oração. Continua na oração, continua buscando pelo seu filho, continua buscando pelo seu marido, continua buscando pela sua casa. Eu sei que é difícil, irmão, minha mãe orou 25 anos, sabe o que é isso? Mas sabe quando a minha mãe ficou crente? quando eu fui parar na prisão. Sabe quando a minha mãe teve um encontro com Jesus? Foi quando eu fui parar dentro da prisão. A minha mãe era, mas não era aquela crente fervorosa. Não era crente de oração. Aí o Senhor permite eu ir parar dentro da prisão. E ela tem que se apegar com quem? Com Cristo. Ela tem que se agarrar em quem? Em Jesus Cristo. Será que ele vai ter que prender alguém para você ficar crente? Será que ele vai ter que prender um dos teus? Será que um dos teus vai ter que parar dentro de uma prisão para você conhecer Jesus? Aí ali a minha mãe saiu da Universal e foi para uma igreja pentecostal. E ali a minha mãe começou a conhecer Jesus de perto. Não estou dizendo que na Universal não tem Jesus. Mas ela, para conhecer Jesus, ela teve que ir para uma igreja pentecostal. Será que Deus vai ter que apertar? Será que Deus vai ter que fazer um algo para você acordar, para você despertar? E ali em Valparaíso, esse pastor, Deus usou esse pastor para falar comigo. E o Senhor usou várias pessoas, irmãos. Várias pessoas em Venceslau, em Avaré. Usou várias pessoas para falar comigo, mas eu não dava ouvido. Eu não queria saber de igreja. Eu não queria saber de crente. Eu não queria saber de sair do crime. Eu não queria saber porque para mim, irmão, eu era criminoso e acabou. Para mim, eu ia morrer no crime e acabou. Mas o Senhor tira outros planos. Os meus planos não são os planos do Senhor. O plano do Senhor, para mim, era outro. Era através da oração da minha mãe. Enquanto eu estou no presídio, Deus está usando vasos para falar com a minha mãe. Vou libertar o seu filho. Vou salvar o seu filho. Vou fazer dele um pastor. Vou fazer dele um pregador. E ela está recebendo a profecia, mas dentro do presídio... Lua, eu estou ficando pior. Dentro do presídio, o meu nome no crime está crescendo. Dentro do presídio, no ano de 2006, num atentado, o salve veio para nós em Getulina. E ali nós ganhamos mais nome no crime. Ganhamos mais nome e Deus usando o vaso para falar para ela, eu vou salvar. Eu vou libertar. Mas eu fico imaginando a mente dela, Rodrigo Venoso. Eu fico imaginando, Cresso, a mente dela. Mas como que Deus vai salvar? Como? Se a notícia que vem não é boa. Se a notícia que vem é que Ele está cada vez pior. Mas o meu Deus, Ele é Deus de promessa. O meu Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. e eu estou aqui hoje contando esse testemunho como resposta, porque o Senhor falou na palavra que eu seria um vaso escolhido. O Senhor falou dentro da palavra e a palavra dEle não mente, irmão. Ele falou que eu seria um vaso. Ele falou que eu pregaria a palavra dEle. Ele falou que eu seria um instrumento na mão do Senhor. No ano de 2009 para 2010, eu saio da prisão. Aí o Senhor começa a apertar mais o meu caminho. Porque eu não aceitei Jesus na prisão, irmão. Para mim, aceitar Jesus na prisão era o fim. Para mim, aceitar Jesus dentro do presídio não estava certo. Roubou, matou, traficou e agora vai virar crente. Eu não aceitei dentro do presídio. O coração ardeu várias vezes, mas eu não aceitei. Eu falei, não aceito Jesus dentro do presídio. Eu aceito Jesus fora. Mas eu sei, irmãos, que tem homem de Deus dentro do presídio. Eu sei, irmãos, que tem homens que Deus levantou para anunciar o Evangelho lá dentro. Eu sei que tem homens que o Senhor tirou do crime, tirou do PCC, tirou da facção para pregar a palavra lá dentro. Mas na época, eu não conhecia esse Cristo lindo. Na época, eu não conhecia Jesus Cristo de Nazaré. No ano de 2009, eu saio, ganho a minha liberdade e eu começo a ficar pior. Na rua, o meu nome começa a crescer. Na rua, os convites começam a aparecer. E nós começamos a ficar mais fortes. Mas o Senhor, um dia, usou uma mulher do circo de oração dizendo, vou eu tirar a sua fama do mundo. Vou eu tirar a sua fama do mundo. Em menos de um mês, que Deus usou essa mulher do circo de oração. Eu sou afastado da facção criminosa. Por causa de um companheiro que errou e refletiu em mim. Eu sou afastado e para mim, o meu mundo acabou. Para mim, a minha vida acabou. Porque a minha vida era o PCC. A minha vida era a facção criminosa. Mas o Senhor estava trabalhando e eu não sabia. O Senhor estava agindo e eu não sabia. O Senhor estava criando situações para me tirar, mas eu não sabia. O Senhor tirou, me tirou, mas não me envergonhou. Aí no ano de 2009, final de 2009, começo de 2009, eu ganhei a minha liberdade. Final de 2009, eu sou afastado e para mim, o meu mundo acabou. Para mim, o meu mundo desabou, Rodrigo Venoso. Eu, durante anos, vivendo aquela vida, agora não posso mais viver aquela vida. Mas o Senhor já estava preparando tudo. O Senhor já estava preparando para mim de encontro a Ele. Aí um dia eu estou sentado na praça do lado onde era a minha loja. Para quem não sabe, a loja era uma biqueira. Aí passou um pastor, parou o carro, desceu do carro e falou, homem, Deus tem uma nova história para você. Homem, hoje à noite Deus quer falar contigo em um culto. E eu fui para esse culto, era na Alameda Santo Amaro, a igreja da promessa. O pastor hoje é falecido, aí eu fui ali e Deus usou aquele pastor para falar comigo tremendo e ainda eu não aceitei Jesus. E ainda eu continuei sem aceitar Jesus Cristo. E Deus falando comigo, falando comigo, falando comigo, usando vasos, usando missionários, usando missionárias. Aí um certo dia Deus usa o missionário Roberto para falar comigo e ali para frente Deus começa uma nova trajetória. Dali para frente Deus começa uma nova história. Dali para frente eu falei para ele que eu iria no culto, fui no culto na Assembleia de Deus do Parque Figueira Grande, pastoreada pela pastora Liquinha. Entrei no culto num congresso de jovens e nesse culto todo mundo gritando, todo mundo pulando. Eu falei, isso aqui é coisa de maluco. o que eu estou fazendo nesse culto? Aí o missionário está pulando, eu falei, quando eu sair para fora eu vou matar esse cara. Mas foi o contrário, irmão. O missionário deu um pulo lá em cima, caiu lá embaixo, foi ao meu encontro, me deu um abraço e eu caí no chão na hora. Aleluia-se. E quando eu levanto, eu levanto dizendo, eu quero aceitar esse Jesus Cristo. Eu quero aceitar esse Deus maravilhoso. e ali começa uma nova trajetória na minha vida. Tinha duas lojas onde eu passei, eu tinha um sócio, tive que entregar a minha parte, não poderia vender e nem dar porque eu tinha uma sociedade. Dei a minha parte, o meu sócio falou, não, nós vamos te dar mil por mês, não precisa você ficar sem nada. Eu falei, não quero nada, aceitei Jesus e agora deixa Jesus trabalhar. Mas, irmãos, eu 20 anos dentro do crime, agora eu estou sem nada, agora eu me encontro só eu e Deus. Mas ainda eu tinha quatro carros e 150 mil na conta. Falei, vou montar uma empresa, vou montar um algo, mas para homem eu não trabalho. Passa uma semana, o Deik invade a minha casa e leva tudo. Leva meus carros, leva meu dinheiro, aí eu me encontro sem nada. Aí agora eu me encontro de verdade sem nada. Eu me encontro agora pensando o que eu vou fazer da minha vida. O que eu vou fazer se trabalho ou não trabalhei. Aí eu vou para o culto triste, com o coração na terra, porque tem gente vindo para o evangelho com o coração na terra, com o coração no ouro. E eu estava desse jeito, Clécio, Aline, Lucilene, eu estava desse jeito, achando que Jesus era dinheiro. Achando que Jesus, ah não, eu enganava Jesus, mas ninguém engana Cristo. Ninguém engana Ele, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar todo mundo, mas Jesus Cristo de Nazaré ninguém engana. Depois de uma semana que eu aceito Jesus Cristo, dei que invade a minha casa e leva tudo. Tudo. Vou para o culto triste, sento no último banco, eu tinha mania de sentar no último banco, porque eu não queria que ninguém me visse. Não queria que ninguém chegasse na porta e me olhasse. Sentei no último banco, quem vem de novo? A irmã do circo de oração. Por isso que eu bato na tecla das irmãs. Por isso que nós temos que ter um circo de oração espiritual. Nós temos que ter um circo de oração que ora. Sabe por quê? Tem um bala lá fora esperando uma irmã entregar uma profecia. Alá, abraço. Ei, tem uma cola lá fora esperando uma irmã espiritual entregar a profecia para ele se converter. mas sabe o que eu vejo hoje? Irmãs contenderas. Já pensou se essas irmãs fossem? Elas não iam até mim, Rodrigo Venanço. Sabe o que eu vejo hoje? Irmãs querendo arrumar problema, mas não quer ser espiritual. Ei, tem um traficante na sua rua que está esperando você se pôr de pé e abrir a boca. E mais uma vez a irmã levanta do banco vai à minha direção machando e fala assim para mim Sabe por que você perdeu tudo? Porque eu não te dei nada disso. E eu preciso tirar de você o que eu não dei. Eu preciso tirar de você o que não é de mim. E eu abaixei a cabeça e eu pensei em cinco segundos. Ela saiu. Quando eu pensei em cinco segundos vou viver do quê? A mulher volta. e fala para mim Deus vai te dar o emprego. Deus quando Ele fala Ele cumpre, irmãos. Deus quando Ele fala Ele cumpre. E aí eu aceitei Jesus e entreguei mas não fiquei firme. Via nos cultos mas ia para o samba. Via nos cultos mas ficava na rodinha do escarnecedor. Via para o culto mas colava ainda na banca dos meninos. Aí um dia teve um BO em Minas Gerais eles me chamaram eu não estava firme eu falei vamos vamos em Minas. Aí quando nós vamos para Minas Gerais nós está dentro do carro blindado sufilmado passa uma mulher do circo de oração passa uma mulher do circo de oração perto do carro de coque as irmãs do coque embaçada né Luan ela também me perseguia elas também Deus usava elas e parou perto do carro e eu orando e eu falando com Deus manda essa mulher sair de perto manda essa mulher sair de perto desse carro e nós está de fuzil metralhadora colete pronto para entrar dentro da transportadora ela sai quando ela volta ela bate no vidro e quando ela bate no vidro o parceiro fala não abre o vidro faz de conta deixa ela pensar que não tem ninguém deixa ela pensar mas Deus já tinha revelado para ela que tinha gente ei o nosso Deus ele conhece o oculto o nosso Deus ele conhece no oculto ele sabe o que você está pensando e quando ela bate no vidro alguém pega na minha mão que eu sei que é esse alguém o Espírito Santo pega na minha mão e abaixa aquele vidro e quando abaixa aquele vidro aquela mulher diz assim para mim assim se entrar vai morrer todo mundo e Deus mais uma vez me livra através da irmã do coque através do ciclo de oração através das mulheres espirituais e Deus usou várias várias e várias pessoas aí depois de meses que eu estou na presença eu me firmo eu me firmo no evangelho aí eu conheci a Tatiane na igreja aí eu me firmo aí nós começamos a orar e para orar com a mulher de Deus você tem que estar firme para orar com a mulher de Deus você tem que estar crente no mundo eu tinha uma vida secular tinha uma pessoa mas nunca fui casado com ela mas ela não quis nada com Cristo arrumei a minha mala igual a mala do Chaves sabe a mala do Chaves coloquei nas costas e falei estou seguindo o meu Cristo estou seguindo o meu Jesus fique você na sua vida aí quando eu me firmo no evangelho que eu diz agora eu vou ser crente agora eu vou me firmar o Senhor me livrou o Senhor me guardou e eu me decidi a ser crente eu me decidi a servir Jesus de verdade e quando eu me decido está resolvido e eu conheci a Tatiana e começamos a orar e com quatro meses depois que eu me decidi ficar firme na igreja veio uma proposta para nós pegar um banco na bachada aí minha perna treme meu coração acelera e aí daí eu já estou duro já estou sem nada estou sem carro estou sem dinheiro mas uma voz bradou dentro da minha sala e falou para mim assim o que eu tenho para você é melhor peguei o telefone taquei na parede quebrei o chip e não fui depois de uma semana o rapaz que me chamou voltou abriu a bolsa e falou papai noel passou e você não viu eu falei mas eu acredito agora no papai do céu não acredito mais em papai noel aí depois de anos hoje está todo mundo preso fugitivo e eu estou aqui contando esse testemunho e eu estou aqui falando que Jesus é bom e eu estou aqui dizendo que Jesus liberta que Jesus cura que Jesus pega o ladrão e faz dele um cidadão que Jesus pega a prostituta e faz dela uma dama ei Jesus quer libertar a sua vida Jesus quer libertar o seu filho Jesus quer tirar alguém do prostíbulo e quer pôr na cadeira para ser uma missionária depois de oito meses Rodrigo Venâncio que eu me firmo falo vou ser crente e veio os irmãos me ligando dizendo irmão o seu retorno voltou já volta assumindo afinal eu falei irmão agora eu sou crente irmão agora eu sirvo Jesus de Nazaré agora eu sou bença é assim que fala no presídio dos irmãos os irmãos é bença e tinha os irmãos que estavam presos comigo aí os irmãos falaram irmão você está louco você está chapado eu falei estou estou chapado por Jesus Cristo e ali Jesus começa a trabalhar sobrenatural na minha vida irmão aí os irmãos falaram então segue sua caminhada só não vem nos trazer problema eu falei fica tranquilo irmão nunca trouxe problema nem quando eu era na facção não é agora que eu vou trazer problema pelo contrário nós resolvíamos os problemas aí os irmãos falaram irmão vai com Deus segue a sua fé segue a sua caminhada e aqui nós estamos irmão falando de Jesus porque Jesus sabe o que eu lembro quando eu vejo Saulo eu me espelho na minha caminhada quando eu vejo Saulo perseguidor matador mas hoje ele é abridor de igreja hoje ele na época ele era o maior missionário e eu sigo esses passos que eu quero abrir igrejas eu quero ganhar almas para o Senhor eu quero que o Senhor nos levanta do mesmo modo que nós eu batizei mais de dez irmãos no PCC tem mais de dez que eu batizei mas também se eu for contar para o dia de hoje nós já ganhamos mais de dez mil almas nesses onze anos nós já ganhamos mais de dez mil almas já ganhei cinco irmãos da facção para Cristo meus parceiros ganhei um parceiro meu que está na zona leste hoje ele é diácono ganhamos ele para Jesus também mas não de muito falar irmão do nosso testemunho só de nós passar só da nossa vida ser mudada só do Senhor nos dar um emprego só do Senhor nos dar um casamento nos dar uma família porque a minha vida irmão era viver dentro da boca a minha vida era viver no crime a minha vida eu não tinha família a minha vida eu não tinha almoço de família eu não tinha comunhão com a família hoje eu pego a minha família no domingo depois do culto sento na mesa com a Tatiane e com a Radassa e com o Benjamin e Jesus senta do lado e Jesus do lado almoça conosco o Senhor foi tão bom comigo que Ele me deu uma família o Senhor foi tão bom comigo que Ele me deu uma nova história Ele permitiu eu passar tudo aquilo para hoje eu estar contando e edificar sua casa edificar sua vida depois depois desse convite que os irmãos para me retornar nunca mais eu tive contato nunca mais passo converso do a paz mas nunca mais teve conversa de crime conversa de facção nunca mais nós tivemos nada disso irmãos mas Deus está mudando a minha história e vai mudar a sua esse testemunho é para te edificar irmão esse testemunho não é para ser famoso não é para ganhar visualizações esse testemunho é para visitar almas é para salvar almas aí eu começo a ser crente de verdade aí eu começo a ser bença de verdade porque o começo do evangelho é muito difícil Luan o começo do evangelho é difícil para qualquer um que sai do crime o começo do evangelho não é fácil irmãos por isso que eu não julgo muitas pessoas por isso que muitas pessoas eu não aponto as pessoas falam assim pastor você não vai falar eu sei o que é o começo do evangelho eu sei o que eu sofri para me estar hoje no evangelho eu sei o que eu tive que renunciar Rodrigo eu tenho a marca de Cristo em mim eu tenho a marca da renúncia dentro de mim eu renunciei duas pequenas que davam setenta mil por semana eu sei o que que é renunciar por causa de Cristo e por causa de Cristo eu estou pronto eu estou pronto a entrar da onde ele quiser será que você está pronto de renunciar pelo evangelho será que você está pronto de abrir mão da amante de abrir mão da cocaína de abrir mão do dinheiro de abrir mão da bebida porque o pecado é gostoso quem falar que o pecado não é gostoso é mentiroso o pecado é bom mas o final dele é final de morte é bom ter cinco seis mulheres opa andar com o carro lotado virar noite no Maria Maria depois descer para a bachada mas e o final provérbios 15 e 16 vai dizer que é melhor o pouco com o temor do que muito onde há inquietação é melhor pouco com Deus do que ser rico e viver infeliz já tive muito dinheiro hoje eu não tenho mas hoje eu tenho a paz de Jesus Cristo hoje eu deito no meu travesseiro Rodrigo Venan se cleste Carolina Nivaldo e eu sei que o Deike não vai invadir a minha casa hoje eu estou com a minha família na sala eu sei que os inimigos não vão chegar no portão alabrai alabraçou é melhor um pouco com o Senhor do que muito onde há inquietação será que você pode entender? será que você pode entender isso? é melhor um pouco com o Senhor ao vivo é assim irmão o telefone toca ei mas a minha vontade de repente você está pensando a minha vontade é ser o dono da quebrada a minha vontade é ser o dono da biqueira ei isso tudo nós fomos irmãos e nós só perdemos ei as menininhas lotavam eram mais de 10 15 mas quando eu fui parar dentro da prisão cadê elas? quando eu cheguei dentro da prisão a primeira carta que eu recebi foi da mamãe ei você que está no evangelho e quer se afastar você que está no evangelho e está de olho nas coisas do mundo toma cuidado que para o rebelde tem prisão toma cuidado para filho rebelde tem prisão sabe por quê? porque quando chega lá dentro vai chorar e a mamãe não vai ver não vai ter a mamãe para alisar pastor não vai ter a mamãe para dizer já tomou banho aí lá dentro vai ter que ser homem aí lá dentro eu quero ver se é aí quando a mamãe for visitar no final de semana eu quero ir e ir contigo aí a mamãe vai dizer estava lá fora e nunca ficou comigo estava lá fora e nunca me deu um beijo estava lá fora e nunca me deu um abraço ela abraçou ei aí eu chego dentro do evangelho hoje pastor sabe o que eu vejo? filho xingando o pai aí eu vou dentro do crime porque eu vivi os dois lados Rodrigo Venâncio o criminoso respeita mais o pai e a mãe do que os crente os crente quer xingar chegamento do presídio chegou a visita põe a camisa que chegou a visita aí você vai visitar lá de crente estão tudo sem camisa ei respeita o pai e a mãe respeita a sua família respeite a primeira carta que eu recebo de quem? da mamãe filho estou contigo filho eu vou te ver aí eu respondo não não vai me ver quem errou foi eu não foi a senhora nunca deixei a minha mãe entrar dentro do presídio 10 anos dentro do presídio passei em 14 sistema penitenciário minha mãe nunca entrou no presídio não porque ela não queria porque eu não deixava quem era o malandro quem era o criminoso quem era o ladrão quem era o traficante quem era o bamamba então eu vou ter que pagar eu vou ter que sofrer as consequências eu sei que ela sofreu de casa mas eu sofri as consequências no ano de 2010 para 2011 eu fico firme com Cristo irmãos no ano de 2013 pastor eu me batizo depois de dois anos depois de dois anos eu resolvo me batizar se eu soubesse que era bom Rodrigo eu tinha me batizado antes se eu soubesse que era bom eu tinha me batizado antes demorei dois anos dentro da igreja para se batizar aí eu conheci a Tatiana e ficamos noivo casamos no mesmo ministério onde eu me converti onde eu me batizei onde eu casei e onde meus filhos estão crescendo e esse ano de 2021 eu faço 11 anos de crente 11 anos que o Senhor me tirou da mão do diabo tem 13 anos que eu saí da facção criminosa dois anos depois eu aceito Jesus casamos e o Senhor vem cumprindo promessas Rodrigo e o Senhor me arrumou um emprego na onde eu fui trabalhar numa empresa de porteiro Samuca PCC dono de boca virou porteiro mas o Senhor precisava tirar o meu eu o Senhor precisava tirar o meu orgulho porque o Senhor pastor não trabalha com orgulhoso se tiver alguém sendo usado por Deus e orgulhoso não é o Espírito de Deus não é se tem alguém que está dizendo que está entregando profecia e é invejoso não é o Espírito de Deus não tem como não é e o Senhor me abriu essa porta e dentro dessa porta eu virei líder eu virei supervisor virei coordenador e virei gerente e virei gerente geral dentro dessa porta o Senhor fez abriu várias portas lá dentro sabe por que irmão porque eu aprendi a ser submisso eu não vim aprender a ser submisso pastor na igreja eu aprendi a ser submisso no mundo porque dentro da facção criminosa você também respeita uma hierarquia você também respeita quem está acima de você porque dentro do presídio o guarda fala mão pra trás você põe a mão pra trás dentro do presídio o guarda diz abaixa a cabeça aí dentro da igreja pastor eu não consigo obedecer a minha liderança mas o Senhor ainda tira alguém lá do PCC traz pra dentro da casa dele pra mostrar que existe submissão pra mostrar que existe respeito e hierarquia aí eu começo a observar dentro da igreja e eu começo a ver algumas coisas Rodrigo que não me agrada aí eu falo pra Tatiana Tatiana mas isso aqui é ser crente ainda bem que Deus me deu uma mulher crente estruturada porque senão eu não estava mais no evangelho e eu começo a observar alguns crentes mentindo cresço eu começo a observar alguns crentes comprando e não pagando eu falo o que é isso na facção quem não compra e não paga vai pra 90 e eu começo a observar alguns crentes sem postura sem palavra e isso começou a me deixar triste Samuel começou a me deixar abatido aí a minha mulher falou pra mim assim filho vem aqui isso Deus está te mostrando pra amanhã você não fazer igual para de olhar pra eles para de olhar pra eles deixa eles errar você que não pode errar e ali o Senhor começou a me ensinar eu não sabia nem ler a Bíblia Clécio a minha esposa me ensinou a ler a Bíblia eu não sabia nem orar ela falou assim vem comigo dobra o joelho comigo aqui que nós vamos orar junto sabe o que é irmão você chegar no evangelho e o Senhor preparar alguém pra pegar na sua mão pastor porque pra mim todo mundo era crente pra mim todo mundo que estava em Israel era de Israel mas não é aí tem um ditado no mundo que diz que nem todo mundo que está na Bahia é baiano não é isso? nem todo mundo que está em Israel é israelita aí o Senhor foi trabalhando na minha vida através da minha esposa aí pessoas maravilhosas apareciam no meu caminho pessoas que só fortaleceu passamos tempo de prova Rodrigo aí o Senhor usou o José Antônio meu amigo ficamos um ano a pé pastor aí Deus usa um traficante pra me dar um carro enquanto tinha crente na igreja com dois três carros e não te dava nenhuma carona pra ir embora ei não se orgulhe em fazer parte de uma igreja na onde alguém tem vinte casas de aluguel e o seu irmão está sendo despejado alabraçou ei sabe o que é ir pra sede a pé andar mais de cinquenta minutos o irmão com três carros na garagem esse evangelho precisa mudar pastor esse evangelho de barganha de pessoas que diz que é e é tudo mentira por dentro é mentira pessoas que diz que é e quando alguém precisa é primeiro dizer eu o problema é dele não é meu mas o Senhor está levantando uma nova geração o Senhor está levantando uma nova geração sabe qual é a minha oração que o Senhor liberte os meus amigos que o Senhor traga eles pra casa dele sabe por que irmãos eles são de palavra se eles falarem que é crente eles é crente e acabou e o Senhor começou a mudar tocou no coração do meu amigo José Antônio um abraço pra você filho me alimentou sem ele saber que não tinha nada em casa esse dia ele me mandou uma mensagem falando pra mim assim pastor eu não consigo ficar firme eu queria ser que nem você eu falei assim continua na sua pouca força filho sabia que você alimentou eu e a minha esposa sem você saber ei Deus vai levantar alguém pra te ajudar Deus vai levantar alguém pra te ajudar Deus vai levantar alguém pra te ajudar Deus vai preparar o Marquis Lodebá lembra de Mephibosete ele ficou na casa de Marquis Mephibosete achou que ia morrer em Lodebá mas não ele tava sendo guardado pra não morrer em Jerusalém Deus vai estar preparando alguém pra te ajudar abrimos campanha na casa dele Rodrigo Venancio fizemos sete segunda-feira aqui no Jardim São Luís onde ele morava e na sete segunda-feira nós falávamos Patrita Simô o que nós vai comer hoje aí quando nós chegávamos na campanha o banquete aí eu falei pra ele irmão você alimentou a minha família Deus te usou sem você saber fica firme fica com Cristo irmão ele falou eu não consigo eu não tenho força fica firme com Cristo meu amigo e ali ele começou a chorar e desligou o telefone mas Deus vai preparar alguém pra te ajudar irmão Deus vai preparar alguém pra pegar na sua mão igual em atos dos apóstolos capítulo 3 quando Pedro e João profetiza o coxo não anda mas alguém pega na mão alguém pega na mão do coxo e a Bíblia diz que o tornozelho dele se firma o tornozelho dele fica de pé o que está faltando hoje no nosso evangelho é alguém pegar na mão é alguém ajudar aí ali Deus preparou ele pra nos dar um carro um Ford Ka um Ford Ka no ano de 2000 ano 2000 um Ford Ka e Deus preparou e Deus foi trabalhando na nossa vida foi trabalhando no nosso ministério e Deus foi dando ensinando a palavra Deus vai mandando nós orar Deus vai mandando nós subir monte Deus preparou a pastora Liquinha pra nos pastorear mesmo com dificuldades mesmo com não sabendo muito mas ela cuidou de nós ela subiu no monte com nós mesmo com muita gente contra o meu casamento ela foi a favor pessoas falavam assim pra tarde você vai casar com esse cara esse cara é louco esse cara veio do PCC e ela há 10 anos o pastor estou esperando em Deus 10 anos esperando em Jesus Cristo aí daqui a pouco chega eu na igreja aí os crente que diz que é na oração é os primeiros a apontar vai casar com ele cuidado ele vai te bater mas sabe por quê? está vendo a capa não está vendo por dentro é fácil eu olhar pra alguém porque a pessoa quem vai vir do mundo sorrindo quem vai vir de uma facção criminosa abrindo os dentes pra alguém quem vai vir de um crime abrindo a boia ninguém vamos vir reservado mesmo aí os crente que diz que é de oração é os primeiros a apontar aqueles que vai na sua casa orar dizer Deus tem uma obra Deus vai te levantar é os primeiros a dizer vai casar com ele ele é ladrão vai casar com ele ele é PCC mas nós aceitamos Jesus então nos vendo ainda é igual Saulo quando Saulo chega os apóstolos vão desprezar aí quem vai quem vai falar por ele o Espírito Santo é a mesma coisa irmão hoje não mudou você chega na igreja estão te vendo ainda como antes não estão te vendo quando você levantou a mão mas o Senhor vai preparar pessoas pra nos ajudar o Senhor vai preparar pessoas pra pegar na nossa mão pra nós caminhar com Cristo no ano no ano de 2010 quando eu aceito o Senhor Jesus o Senhor abriu a porta de emprego irmãos e eu tinha que entrar no emprego seis horas da manhã tinha que sair de cada quatro e meia o class quatro e meia eu tava indo dormir quatro e meia eu estava indo eu estava indo pra casa saindo de uma balada saindo de uma reunião agora quatro e meia da manhã eu tenho que trabalhar com a mochilinha com a marmita na mochila é a lei da semeadura porque dois anos antes de eu ser crente irmãos eu via o povo indo trabalhar eu passava com a áudio red label no banco eu falava ô Zé Povinho vai trabalhar dois anos depois eu tô indo igual eles que eu gritava descer no escadão pra ir trabalhar mas o Senhor ainda muda a sua história o Senhor ainda muda o Senhor ainda te transforma por mais que pessoas não acreditem irmão mas o Senhor ainda transforma as vidas e eu quero falar pra vocês que aí nós começamos a crescer no Evangelho nós começamos a fazer uma grande obra no Parque Figueira Grande onde eu me converti do lado onde era a minha biqueira do lado onde era a minha loja e todo mundo que passava na rua olhava pra mim e falava assim isso é coisa pra Deus todo mundo que passava em frente à igreja ia buscar uma droga e dizia isso é coisa pra Deus e ali eu fiquei oito anos congregando no Parque Figueira Grande oito anos ali o Senhor nos preparando pra uma grande obra irmão quero falar pra você fica na onde Deus te colocou fica na onde Deus te plantou na hora certa ele vai te arrancar na hora certa ele vai agir na sua vida oito anos irmãos morava no Santa Margarida pra nós vir pro culto do Figueira Grande era cinquenta minutos andando no sol na chuva ainda bem que nós não tínhamos beijos também ainda e nem erradaço só eu e a Tatiane subia a pé e voltava a pé mas nós nunca deixou de buscar Cristo sabe por que irmãos quando nós estava no crime no mundo nós ia pra Campinas abrir Biqueira nós ia pra Sonocaba abrir Biqueira colocar um gerente e depois voltava e por que pro Evangelho eu arrumo dificuldade porque pro Evangelho é tudo difícil pro Evangelho eu tenho sono pro Evangelho eu tenho compromisso mas quando nós estávamos no mundo quando nós fazia pro diabo não tinha empecilho Luan não tinha não tinha empecilho não tinha problema nós atravessava pro outro lado com o carro cheio de droga com arma e o Senhor nos guardou em todos esses momentos e a minha mãe orando aí a minha mãe vai fazer um culto beneficiente e eu já estou firme no Evangelho já se passaram dois anos que eu estou no Evangelho o primeiro ano foi turbulento o primeiro ano foi difícil pastor o primeiro ano eu chorava eu falava eu não vou conseguir o primeiro ano foi dificuldade mas o segundo ano já começou a ficar melhor aí eu já casei aí eu já estou junto agora eu tenho uma conselheira agora eu tenho alguém que me instrui agora eu tenho alguém que me ajuda agora eu tenho alguém que pisa no meu freio segura um pouquinho você está você está demais e eu não gostava aí fica falando mas é isso irmão quando nós vem do Evangelho nós vem soberbo quando nós vem do mundo nós vem soberbo sabe o que eu lembro sabe o que eu lembro de Saulo Saulo quando tem o primeiro encontro com Jesus ele diz assim quem é o Senhor não é isso eu acredito que ele vem todo soberbão quem é o Senhor e no segundo quem é o Senhor aí já amansou porque quando nós vem para o Evangelho nós vem brabão nós vem achando é eu que faço é eu que mando aí Jesus dá uma pisadinha no nosso freio aí nós começamos a olhar diferente aí nós começamos a agir de outra maneira porque o Evangelho quem manda é Jesus Cristo aí um dia dois anos depois um ano que foi difícil no segundo ano que eu estava começando a me embalar começando a pegar bem no Evangelho eu ainda estava meio folgado meio arrogante aí Deus me visitou e falou assim para mim Samuca na minha sala me visitou duas horas da manhã falou para mim assim ei está achando que você é quem está achando que o meu Evangelho ele é o o mundo o meu Evangelho eu ainda mando eu chorei até as seis da manhã dali para a frente eu falei já entendi Senhor vai acontecer vai acontecer no seu tempo na sua hora no seu momento e eu parei de indagar o erro dos irmãos eu parei de ver o erro dos irmãos e comecei a olhar para Cristo aí eu comecei a ler mais Bíblia aí eu comecei a meditar mais na palavra aí a minha mente foi aberta para o Evangelho aí a minha mente foi abrindo para o Evangelho mas não foi fácil irmãos recebemos muitas críticas recebemos muito desprezo pastores não desprezaram missionárias não desprezaram é por isso que eu falo pessoas que estão na liderança não acreditavam no nosso ministério porque quando você vem de uma facção criminosa quando você vem de do crime você não é recebido de bom agrado você é recebido sempre com alguém desconfia desconfiando confia desconfiando Cléce e nós não foi diferente aí passa um tempo aconteceu um problema no ministério nós ficamos um ano fora aí que sabe aqueles amigos cadê sabe os amigos que diziam tamo junto sabe os amigos que diziam é nós pastor ó sumiram tudo e só ficou eu e a nega mais uma vez mas mais uma vez nós vencemos mais uma vez o Espírito Santo nos conduziu aí depois Deus manda nós voltar para o ministério de novo volta que eu não acabei voltamos e o Senhor ficamos dois mais dois anos no Figueira Grande aí o Senhor nos manda para onde? para o Granjaú meu Deus onde eu sabia que era um povo difícil onde a fama do Granjaú era a igreja de fofoqueiro a igreja de contendeiro eu falei você tem certeza Jesus Jesus falou vai para lá bate mas passa o bálsamo que eles estão feridos pessoas passaram e machucaram e nós estamos aí nessa obra vai fazer agora no meio de agosto três anos que estamos lá no Granjaú e Deus vem fazendo coisas grandes e Deus vem levantando um povo corajoso sabe o que eu costumo dizer que o Granjaú é a caverna de Adulão sabe por que? pastor se você for lá um dia se você conversar com os membros só pessoas que foram rejeitadas por pastores que foram que alguém não acreditou no ministério que alguém desprezou aí hoje é missionário é presbítero é líder de mocidade é dirigente no circo de oração é fácil alguém subir e vir bater no seu povo mas não sabe como que eles vieram qual que é a luta né Rodrigo pra eles estar ali né eu tenho uma família que eu não vou citar o nome nem o sobrenome da família que ficou quatro anos congregando em casa irmão quatro anos congregando em casa tá de pé por que? porque o Senhor segurou porque o Senhor pegou na mão aí o Senhor tira nós lá do crime tira nós de lá na onde pessoas não acreditou em nós e coloca um povo desprezado na mão a caverna de Adulão mas o problema é que eles esqueceram que na caverna de Adulão saiu o rei saiu os quatrocentos então o Senhor tá preparando na caverna de Adulão os quatrocentos valentes o Senhor tá preparando o Senhor tá trazendo pessoas pior do que eu era e o Senhor tá fazendo uma nova história meus irmãos e eu tenho certeza que esse vídeo que esse testemunho vai edificar algumas vidas vai edificar algumas pessoas e por isso que eu bato na teca das irmãs ser espiritual eu bato na teca das irmãs do circo de oração ser espiritual o Senhor nos tirou da facção criminosa o Senhor nos colocou dentro do Evangelho pra nós ganhar almas irmãos então eu me vejo como Saulo eu me vejo como Saulo no Evangelho que o Senhor nos chamou pra nós ser ganhadores de almas e esse texto que eu li no começo eu encerro esse testemunho agora porque até aqui que o Senhor pediu pra me falar se eu falar demais eu vou falar de mim eu vou falar coisa que não é da parte do Espírito amém eu pude resumir o meu testemunho o máximo possível também pra não escandalizar né aqui ninguém vai falar que matou que quantos matou não nós viemos trazer um testemunho pra edificar a sua casa pra edificar a sua vida e que o nome do Senhor venha a ser glorificado mas esse texto que eu li Atos dos Apóstolos 915 porque pra mim é um vaso escolhido esse é o texto que gravou dentro do meu coração amém fica na paz do Senhor e tenha um bom dia amém 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 A CIDADE NO BRASIL